Quando você tá fazendo a sua obra, a gente precisa posicionar todas as instalações da casa, né? Se você vai ter televisão no ponto, você precisa de tomada, precisa de antena. Se você vai colocar um rack em outro lugar, você precisa também de alguns pontos de tomada. Mas como que é feita a marcação disso, né? A gente vê a parede toda pintada assim, com todas as caixinhas no lugar. Mas por onde que passam essas mangueiras? Como é que a gente faz pra entender isso? Então vem nesse vídeo comigo que eu vou te explicar como é que a gente usa o método pra fazer essas marcações. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Voz e Bento. Aqui é onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal pra você ir acompanhando nossos conteúdos. Quando a gente tem uma parede dessa forma, que tem muitas instalações, a gente precisa primeiro ter um projeto arquitetônico que vai marcar esses pontos pra gente saber o que é necessário. No caso dessa parede, a gente tem uma televisão aqui, então precisamos de tomada, pasta de passagem, antena e internet. E tudo isso pra gente conseguir fazer essas instalações, elas precisam ser encaminhadas pra algum lugar. E é por isso que a gente vem na obra em loco e faz uma marcação de onde essas mangueiras têm que passar pra gente fazer as ligações entre elas. Acompanha esse vídeo comigo que a gente gravou nessa obra e a gente mostra um pouquinho desse processo. Como é que a gente faz as marcações e depois como é que elas são instaladas. E uma coisa muito importante que a gente tem que fazer aqui nesse momento é a marcação do nível da casa, né? Como a gente tá colocando agora já as caixinhas de passagem de elétrica no lugar, a gente precisa ter o nível que a casa vai ficar pra elas ficarem na altura correta. Então o que a gente fez aqui na sala? A gente marcou agora os pontos, né? Nós vamos fazer um novo contrapiso aqui pra gente conseguir ter esse piso perfeitamente nivelado pra receber o novo revestimento, porcelanato que vai vir no chão. Só que aí a gente vai estar marcando a altura que ele vai ficar pra gente conseguir colocar essas caixinhas todas nessa altura padrão. Porque senão elas vão dar uma diferença e como toda essa parte de infraestrutura tem que estar compatibilizada com móveis, com tudo que vai de fato nas paredes encostadas no chão, a gente precisa que as alturas estejam certinhas. Então a gente tem que fazer essa marcação. Depois que a gente faz essa marcação é que a gente coloca todas na altura desejada. A gente fez a marcação de algumas caixinhas, então esse quadradinho aqui é uma caixinha de energia de tomadas que a gente vai ter aqui. E isso daqui é o que a gente faz, a gente pega um pedacinho de cerâmica antiga, né? Ou de casca de tijolo, já coloca na altura que vai ser o nosso piso. Então a altura que a gente vai colocar essa caixinha não é desse piso aqui grosso, né? É daquela marcação que a gente fez. Então a partir daquela marcação a gente vai marcar todas as alturas de tomadas, interruptores, de tudo que vai ter nas paredes. E assim a gente garante a altura que está sendo pedida no projeto. Os quartos já iniciamos a colocação das caixas de passagem, ó. A gente fez a marcação do piso, né? Vocês estão vendo, ó, que a gente fez aqui a marcação dos pontos, como a gente falou. E a partir dele a gente consegue ter as alturas exatas dessas caixinhas. Então elas já estão posicionadas no seu devido lugar. Os cortes que a gente fez para passar as mangueiras já estão aqui. E agora a gente só deixa elas posicionadas, colocamos a mangueira depois e toda a instalação já está feita. Aqui, como vocês podem ver, é basicamente o padrão que a gente usa para um painel de televisão, né? Colocamos as caixinhas que vão ficar embaixo, onde tem um rack. Colocamos as caixinhas que ficam atrás da televisão. Aqui a gente sempre utiliza uma caixinha para tomada, uma caixinha para caixa de passagem. Aqui nesse meio colocamos um tubo de 40 milímetros de esgoto, né? Então esse tubo passando aqui é mais fácil para você passar a cabo HDMI, os cabos que fazem a ligação de vídeo aqui da televisão para algum equipamento que fique embaixo. E aqui a parte de antena e internet. Nessa caixinha a gente coloca os módulos de antena e internet para conseguir chegar com esses sinais também em mara da televisão. Então já fica tudo passadinho aqui. E aqui desse lado, ó, nesse quarto a gente vai ter uma bancada de escudos aqui também com duas prateleiras e o painel da televisão. Então o que a gente fez? Colocamos aqui a caixinha do driver. Essa caixinha fica embaixo para dar uma manutenção mais fácil, né? Caso você precise trocar esse driver, é só você acessar por ela. E aí a fiação vai passar por aqui e vai subir chegando na lateral desse painel. E daqui ela vai ser distribuída para todo o espaçamento dele. A gente começa então colocando as caixinhas. Nessa parede também já começamos a fazer a mesma coisa, ó. Cortamos aqui todas elas. Estamos posicionando todas as caixinhas de acordo com os pontos marcados no chão. E depois que elas estiverem prontas, a gente faz a passagem das mangueiras, que elas serão interligadas. Então olha só. Vocês estão vendo aqui que a gente tem várias cores marcadas nas paredes, né? E o que a gente estava fazendo aqui? Nós dividimos essas cores de acordo com os tipos de instalações. Olha só. Vocês estão vendo que a gente tem aqui três cores que a gente usou. A gente usou a cor preta para a caixa de passagem. A cor roxa a gente usou para TV e rede, que é essa infraestrutura toda junta. E a cinza a gente usou para elétrica. Então como é que ficou aqui, ó. Essa linha roxa é onde a gente vai passar as populações de cabo de antena da televisão e também os de rede. Então a gente vai vir com essas instalações lá do teto, por isso que ela está vindo dessa região. E ela vai descer e vai chegar até aqui, onde a gente vai ter a caixa de passagem da televisão em cima. E vai ter a outra caixa aí embaixo. E a gente vai também seguir com essa infra para outro ponto de rede que vai ficar bem ali. Então a gente deixou essas marcações para facilitar na hora que a gente for cortar todas essas instalações. Essa preta é onde vai ter o nosso cano de 40. Esse cano é o que a gente utiliza para fazer a ligação entre as duas caixas, né. Então a gente coloca ele para descer com a baga HDMI. Todos esses cabos tem que fazer da conexão da TV com algum equipamento. E a cinza a gente passou toda a parte de elétrica. Então aqui, ó. A gente colocou uma tomada aqui em cima. Descemos para a tomada que vai ficar embaixo. E a gente encaminhou essa elétrica para esse outro ponto. Que também vai ter uma tomada aqui. E qual a diferença dessa parte da elétrica? Como a gente já tem alguns condutos que eles chegam até o teto, ó. Então essas mangueiras aqui, elas estão chegando até esse ponto, ó. Até aqui no teto elas estão chegando. Então a gente consegue aproveitar esses pontos sem ter que cortar a parede toda novamente. Então o que a gente fez? A gente marcou para aproveitar essa mangueira que ela está na mesma bitola, né. Ou seja, a mesma grossura que pede um projeto é a que está passada. E a gente só vai fazer o complemento dela para ela chegar aqui. Com isso a gente economiza em material e economiza também em tempo dentro da obra. Por isso que a gente aproveita tudo o que pode. Mas a gente tem que priorizar em seguir o projeto. Se não estiver seguindo o projeto, a gente faz uma instalação nova. Agora se der para seguir, a gente já vem e puxa ela por aqui. Aqui nesse outro quarto também fizemos a mesma coisa, ó. Então a gente já tem aqui as instalações feitas dele. Ó, a gente passou aqui tudo que está com esse Tzinho é o que vai para o teto, né. Então a gente vai passar essas instalações lá para o teto. E aqui já são os pontos onde fica a televisão. Aqui do lado vai ser onde fica a mesinha desse quarto. Então aqui vocês estão vendo que a gente tem mais marcações. A gente vai passar toda a instalação de elétrica. E também a gente já está passando a parte de iluminação, né. Alguns pontinhos como esses aqui, ó. São os pontos onde vão ficar as fitas de LED, né. A gente vai ter uma prateleira com fita de LED. Então a gente já vai deixar essas mangueiras todas passadas. Esse é o planejamento que a gente tem que fazer antes da gente começar a dar a finalização do reboco das paredes, né. A gente precisa já passar essas mangueiras porque depois que elas já estiverem passadas aí que a gente vai entrar com a etapa de impermeabilização. Porque não vai ter mais corte nenhum para ser feito. E aí depois que elas estão passadas, a gente impermeabiliza e termina de fazer o reboco que as paredes precisam. Aqui na suíte também marcamos, ó. Então aqui a gente fez algumas marcações também aqui na entrada. Ó, marcamos aqui o ponto da fita de LED que vai ter no nicho. Aqui como a gente não construiu essa parede, a gente não conseguiu marcar ainda, né. Então essa parede aqui, ó, a gente vai aguardar ela ser construída para a gente fazer a marcação. E aqui a parede da TV, a gente já conseguiu fazer algumas, ó. Então a gente já marcou aqui todas as partes de energia. Então vai vir um ponto de fita de LED dali. Vamos conseguir aproveitar essa descida, ó. Então essa mangueira que está descendo, a gente vai chegar com ela até essas caixas de baixo e vamos aproveitar essa ponta que já está cortada até lá em cima, né, que vem do teto. E daqui a gente vai ramificar para os outros locais. E assim a gente vai passando todas essas instalações já durante essa etapa. Deu para perceber aí, né, o quão é complexo a gente fazer essa parte. A gente precisa de fato ter um acompanhamento técnico, precisa entender como é que são essas instalações, o que é que vai ligar com o quê. E sem um projeto não tem como a gente fazer isso. E também não tem como a gente marcar essas caixinhas nas suas posições corretas. Porque se não tiver, você vai colocá-las na posição errada e quando for fazer a instalação dos seus equipamentos, ou colocar seus móveis, elas não vão estar onde você precisa. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para continuar acompanhando nossos conteúdos. E se deseja ter um acompanhamento como esse na sua obra, ter um projeto bem feito que você consiga posicionar essas instalações de forma correta, é só clicar aqui na descrição e solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer participar do seu sonho. Muito obrigado por nos assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.